E agora a gente sai de eleições municipais para lembrar o caso e trazer mais informações sobre o acidente aéreo da Voipaz no mês passado, que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo. Para isso, eu chamo aqui a Jussara Soares, que ela tem atualizações sobre essa investigação. Jussara, o Senipa, ele divulga o relatório preliminar em instantes. O que dá para a gente esperar desse relatório? Olha, Débora, essa coletiva de imprensa que vai começar agora, daqui a pouquinho, ela vai trazer a dinâmica desse voo, ou seja, o que vai mostrar esse relatório preliminar? Essa é a primeira fase da investigação. Por exemplo, o mapa do voo, o que ocorreu durante o voo até a queda do avião. Então, o que aconteceu? Não dá, neste primeiro momento, Débora, para a gente esperar o que causou essa queda. Afinal de contas, isso é chamado, as causas do acidente, que são chamadas de fatores contribuintes, demora muito tempo. É uma investigação que se prolonga e pode até superar um ano, quando de fato vai concluir. Uma investigação muito sensível, demorada. Tem a participação tanto de integrantes, quer dizer, ele é conduzida pela FAB, pelo CENIPA, mas também tem ali a participação de fabricantes, observadores também do exterior que também estão acompanhando isso. Agora, por que esse relatório preliminar, que a gente está já vendo as imagens ali de onde acontecerá essa coletiva de imprensa, por que ele é importante? Porque ele pode, já nesse primeiro momento, evitar que novos acidentes ocorram, Débora. Isso é importante porque pode ter ali algum fator nessa queda, já identificado preliminarmente, que pode evitar novos desastres aéreos. Então, por isso que esse relatório preliminar, ele é concluído, ele é apresentado em 30 dias e aí depois se tem mais tempo para seguir com as investigações mais amplas. Bem, como a gente contou aqui, a gente transmitiu aqui aquele dia trágico, quando houve a queda do avião que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. Débora, é importante também a gente citar desse trabalho extenso do CENIPA. Tem uma expectativa agora de que dados serão apresentados. A gente lembra que ali nos primeiros momentos o CENIPA afirmou, né, que conseguiu recuperar os dados, tanto os dados técnicos da Caixa Preta, como também os dados de voz, da gravação de voz, ou seja, da comunicação feita entre a tripulação, entre o piloto e o copiloto. E esse acidente, Débora, não sei se você pode lembrar isso aqui, eu infelizmente cobri outros acidentes aéreos também. Me lembro ainda da repercussão do acidente de 2007 em São Paulo. E nesse caso, né, nesse novo, nesse acidente agora de Vinhedo, do avião da Voipass, tem uma característica diferente ali, até pela tecnologia, a gente vê, é muito chocante ali, né, houve muitas imagens do avião caindo, como caiu. Então, tudo isso acabou trazendo mais informações, as pessoas mais ligadas tentando entender. Tem uma expectativa que, de fato, nesse relatório preliminar, vá apontar, Débora, por exemplo, se tem, quais eram as condições meteorológicas. Há uma das hipóteses, justamente, era a formação de gelo ali, que, enfim, teria contribuído para essa queda. Mas tudo isso, vamos aguardar se, de fato, vêm as primeiras respostas nesse relatório, nessa apresentação. Débora, chama atenção também aqui, que por que esse relatório é importante? São 62 famílias que acompanham, amigos que acompanham. Então, essas primeiras respostas podem ajudar também a placar, assim, claro, não vai trazer o seu familiar, né, que morreu nessa tragédia, mas ajuda a dar algumas respostas além, claro, como eu estava falando, da questão da segurança. Outro ponto que é importante, que talvez haja uma confusão, então é sempre bom a gente lembrar aqui que o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, ele fala de prevenção. É uma investigação para que não se ocorra outros acidentes, não se ocorra outros acidentes assim. Mas tem uma investigação paralela também sendo conduzida pela polícia. E aí